Olá pessoal, eu sou o José Luiz, vamos para a nossa décima aula do curso de Microsoft Word. Hoje eu vou comentar com vocês sobre uma ferramenta fantástica que desenvolveram para o Microsoft Word, que se eu não me engano foi a partir do Microsoft Word de 2007 que foi inserida essa ferramenta. Eu tenho certeza que de 2010 para frente tem, em 2007 se eu não me engano tem também, em 2003 eu tenho certeza que não tem. Bom, essa ferramenta, eu vou pular algumas aqui que a gente vai voltar aí nas próximas aulas. Eu quero ensinar ela porque ela é uma ferramenta muito importante. Sabe quando você precisa colocar uma palavra aqui no canto? Por exemplo, eu quero colocar uma palavra aqui e quero colocar uma outra palavra mais ali no canto. Deixa eu aumentar aqui o tamanho para vocês visualizarem melhor. O que você faria? Você ia dar espaço para digitar a outra palavra aqui. Mas e se essa outra palavra tem que ficar um pouquinho mais para cima e um pouquinho mais para baixo? Aí já ia complicar, você não ia conseguir fazer. Por isso foi inventada essa ferramenta aqui, que é a caixa de texto. Eu vou dar um clique aqui nela. Eu vou pegar aqui a caixa simples, tá? Eu vou digitar aqui uma palavra. Vou colocar aqui mesmo. Se eu clicar fora, tá aqui ou aqui, né? Como ela tá pequenininha, né? Eu vou diminuir a caixa aqui. Mas se eu falar assim, ah, mas e essa cor em volta? É só você clicar aqui e aqui no contorno você vai colocar, né? Se você quiser, você pode trocar a cor do contorno também. Trocar a espessura, ó. No meu caso aqui eu vou colocar sem contorno. Eu não quero contorno, só quero a palavra. E olha só que bacana. Se eu vim aqui na linha, apareceu essa cruzinha de quatro pontas, ó. Eu coloco onde eu quero, ó. Aqui só tá a limitação de margem, né? Que ele não deixa ir mais para cima ali. Mas do resto, eu consigo colocar onde eu quiser. Se for um texto, né? Eu consigo também, né? Colocar esse texto do jeito que eu quero, tá? Consigo aumentar aqui, né? Se eu quiser dois textos, eu coloco essa caixa de texto aqui. Insiro uma nova, né? E com outro texto mais para cá. Deixa eu tirar o aqui que tá pequenininho. E vou inserir essa com esse mini texto aqui. Então, note que o Word está me ajudando ali, ó. A manter alinhado. Vou aumentar aqui. Então, bem interessante, né? Consegui colocar esse texto mais para cá, mais no meio. Então, muita gente tem essa dificuldade aí, né? De posicionar o texto onde quer, né? Não recomendo colocar imagens dentro da caixa de texto, né? Que vocês aprenderam na aula passada que é muito fácil você arrastar as imagens onde você quer. Então, não é necessário colocar dentro da caixa de texto para arrastar, tá? Não é muito bacana. Não tem mais muito o que falar dela, né? A não ser que você consiga também girar. Você consegue também aqui no formatar, trocar o preenchimento dela, né? Caso você ache interessante. Colocar azul aqui para essa. Você consegue também trocar o tipo da letra aqui, né? Nos estilos que nós aprendemos aí também nas primeiras aulas. E olha lá que interessante, né? Então, é uma ferramenta aí fantástica que ajuda muito, né? Dependendo do trabalho que você vai fazer, ela facilita muito aí a sua vida, tá? Então, nunca se esqueça aí dessa caixa de texto, tá? Depois tem outras opções dela aqui, mas o mais interessante mesmo é isso, tá? Consigo também, ó, recuar ela, né? Que nem a gente já aprendeu anteriormente. Ou seja, ela te dá aí N opções, né? Para você brincar aí com ela, ok? Então, ela facilita muito o nosso trabalho. Bom, então a gente vai ficando por aqui. Não esqueça aí de dar um like no nosso vídeo, se inscrever no canal, acompanhar as outras aulas, ok? É isso aí e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho